Estamos entrevistando o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, Mauro Luciano Rausschild, nosso convidado de hoje no programa Brasil em Pauta, transmitido pela EBC Serviços. E agora contamos com a participação da Rádio Band News FM de Brasília, com Rodrigo Orengo. Alô, Rodrigo, bom dia. Muito bom dia, Luciano, muito bom dia ao presidente do INSS. Presidente, informações não contam de que o INSS estaria estudando uma cobrança de motoristas de infratores, de pensão para vítimas de acidentes. Gostaria de saber o que seria esse estudo na prática e se já existe um prazo para adotar essas novas medidas. Bom dia, Rodrigo, bom dia a seus ouvintes da Rádio Band News FM. Na verdade, essa é uma medida importantíssima que nós estamos planejando aí já para as próximas semanas. Importante até destacar, se a gente for observar os jornais, os programas de televisão e os programas de rádio em si, é como um todo, todos os dias a gente vê notícias de tragédias acontecidas no trânsito decorrente de alguém que bebeu demais, de alguém que andou em alta velocidade, de alguém que praticou algum tipo de irresponsabilidade no trânsito. E em razão dessa irresponsabilidade, nós entendemos que o INSS tem sim o dever de buscar contra estas pessoas que causaram os acidentes de trânsito, os valores que foram pagos a títulos de benefícios pela Previdência Social. Ou seja, não é mais possível a gente conceber a ideia de que toda a sociedade, porque o sistema de Previdência são recursos de toda a sociedade, que toda a sociedade pague por irresponsabilidade de pessoas que conduzem mal seus veículos, que dirigem contra as normas de trânsito, especialmente que eram situações em que ocorrem violações graves ao Código de Trânsito. E para isso o INSS está fazendo convênios com os ministérios públicos, está fazendo convênios com a Polícia Rodoviária Federal, com as Polícias Rodoviárias Estaduais, com os DETRANS, exatamente para que a gente levante todas as informações decorrentes dos acidentes de trânsito e constatadas as situações das infrações graves, nós vamos entrar com ações contra estes condutores, para que eles devolvam todos os valores que a Previdência Social pagou, ou melhor, que toda a sociedade pagou, para as vítimas desses acidentes de trânsito. Nós temos alguns casos praticamente concluídos, e a expectativa é que ao longo do mês de outubro a gente deva juizar as primeiras ações como uma forma de fazer com que todos aqueles que dirigem fora dos padrões esperados respondam. E a lógica é bastante simples, Rodrigo. Hoje, quando você dirige embriagado ou em alta velocidade, você responde administrativamente porque você perde a sua carteira de habilitação. Você responde penalmente porque se você causar a morte de alguém, nós temos a situação de possibilidade até de caracterização de homicídio culposo. Se você causa o dano patrimônio de alguma pessoa, ou você responde civilmente contra a vítima, pelos danos patrimoniais que você tenha causado àquela vítima, e até morais. E por que a sociedade não poderia se ver ressarcida também por estas pessoas que causam dano a toda a sociedade e ao sistema de Previdência? Então, esta é a lógica pela qual nós estamos adotando e vamos iniciar o juizamento dessas ações. Alguma outra pergunta, Rodrigo? Sim, presidente, essa sua avaliação é importante. A sociedade acaba pagando essa conta. Já existe uma estimativa de impacto de quanto o INSS gasta com vítimas de acidentes de trânsito? Nós temos um estudo preliminar que ainda está sendo tratado, porque nós temos algumas situações de acidentes de trânsito que são decorrentes de acidentes de trabalho. Mas pegando a espécie acidente de trânsito como gênero, nós temos dados preliminares que nós pagamos algo em torno de 8 bilhões de reais todos os anos em benefícios decorrentes de acidente de trânsito.